Pô, Renato, quais os requisitos pra liberar o certame e fazer o concurso da Guarda Municipal num município? Mas eu não conheço se tem lei orgânica, eu não conheço a legislação aqui não. Mas a mais importante do que a legislação é a situação real. A legislação pode dizer que todo mundo tem arma, que todo mundo tem concurso, não sei o que lá. Não adianta ter a lei e a lei não ser cumprida, né? O importante não é só ter uma lei orgânica moralizando o negócio. Isso é o início. O importante é o cara treinar, qualificar, meter arma e equipamento na mão dos caras pra ele trabalhar. Tem central de monitoramento? Não tem porquê. Cadê os caras do CDL, não é isso? Cadê o pessoal que tem interesse de ser parceiro aí e meter câmera na cidade inteira, não é isso? Ou não? Os comerciantes têm interesse de meter câmera? Tem conselho de segurança comunitária, deve ter uns quatro conselhos de segurança comunitária aqui. Deve ter o da 26, deve ter o da 33, deve ter o da 18, não é isso? Chamar esses comerciantes e fazer parceria, meu irmão. Não precisa ser tudo com dinheiro público, não. A população da cidade. O comerciante tem interesse de ter uma camerazinha ali na entrada do negócio dele? Tem ou não tem interesse? É. Perfeito. E a prefeitura tem interesse de arrecadar com a câmera também, que vai meter a multadinha ou não? Tem? Correto. Pois é. Dinheiro entrando. Pois é. Eu estou dizendo, a questão é implementar e tem que ter coragem, tem que ter coragem de meter gás, de meter choque, de meter treinamento e respaldar o cara pra ele efetuar a prisão em flagrante e efetuar, como é que chama? A missão dele ali, não é isso ou não? Inclusive, é resguardando o patrimônio público, bora. Não é essa missão dele ou não? Nesse caso aí, pra mim, hoje, o governador mais moralizado que tem no Brasil é caiado. Inclusive, outro Mangina, né? Se você é agredido, o governo agora vai lhe sustentar. Outro Mangina e o White Knight, não é isso? Não é Mangina que chama esse tipo de escória? Querem usar nosso dinheiro pra ficar sustentando um vagabundo, né? É uma coisa de lascar, né? Não é caiado que é o Mangina? Chegou essa semana, teve aí que ele chegou na televisão. Se seu marido desfamca, eu vou lhe sustentar a carreira pública. Não tem a minha vida, eu não tenho a minha vida. É isso. O Estado agora vai lhe sustentar, vai pagar seu aluguel, e pode dar as costas ao vagabundo, não sei o quê. Aí não pode não, caiado. Aí também. O casamento do Nécio Comandamento, hoje em dia, é crime, bicho. É outro inimigo da família, né? O quê? É barril. Não, eu tô falando aqui no sentido, assim, da liberdade da polícia. Aí você vai me dizer, ah, porque o guarda municipal não é polícia. Beleza. A guarda municipal tem a competência de controlar tráfego e fazer blitz. Sim. Tirando o cara bêbado, tirando o carro sem documento, tirando o carro roubado da circulação. Ele tá diminuindo o crime ou não tá? Sim. Ele monitorando o tráfego, ele monitora o vagabundo também. Essa imagem vai, pode ser pronunciada a polícia. Acabou, meu irmão. De forma geral, a questão hoje é saber se o sistema quer que isso aconteça. É o que a gente tava falando. É o sistema. O sistema de forma geral, né? De forma geral. O tropa de elite fala sobre isso, né? E conta a história. Sim ou não? Sim. Rapaz, é assim. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Tropa de elite, quando ele chega no morro, aquele que fez o... Tropa de elite dois, botaram o cara para ter corno comunista comendo a mulher do cara, velho. Não é? É fã. O cara não era corno nos dois ou não? Tomou de quinhentas. E o cara do pessoal comendo a mulher do comunista, né? Do comunista, né? Brincadeira, velho. É o quê? É, barriu ali. Mas, ali retratou como era o Rio de Janeiro. Como é o Rio de Janeiro. Na verdade, ele foi um tiro que saiu pela culatra, né? A ideia era colocar a polícia como vilã da história. Só que a sociedade se identificou com a polícia que combate o crime organizado. No final ele fala, né? E aí é uma verdade, né? O sistema se reconstrói e recomeça. E ele, o diretor, viu com aquele baratino que é... Pra fazer o Tropa de elite três, que não sei o quê, é mentira. Não foi porque ele viu que não foi como ele queria. Ele fez o dois, ele disse, agora vou desmoralizar mais ainda, vou mostrar corrupção interna. Se ele bota aí todo mundo, rapaz, é isso aí mesmo. Mas, não poderia ter saído o três? Mas, disse, o três ia ser como? O capitão vingando a morte. Porque se o cara atirou no filho dele, a milícia, ia dar continuidade, né? Os caras morreram, mas não morreram por ele. Não foi o capitão Nascimento que matou os caras. Foram o próprio sistema interno da polícia. Cortando. Cortando os caras. E outros assumindo que o outro que era coronel que... Vamos ver ele. Fábio. Fábio. Ficou no comando. Fábio. Dirigindo a lancha. O outro... Sofreu com o apoio. Virou miserável. Virou miserável. Poderia dar continuidade. Capitão Nascimento matando o Fábio. Mas, é isso. Não deram continuidade porque eles viram que o que eles queriam não conseguiam. Exato. Vamos falar aqui. Vocês citaram bastante o caso Marielle, né? A tendência dos caras foi jogar o tempo todo a culpa em cima de Bolsonaro, da direita, que calou a voz da favela. O cara não teve coragem de matar o cara. Bolsonaro não teve coragem de mandar dar uma sua no cara que meteu a faca nele mesmo. Ele ia matar uma vereadora dele que nem sabia quem era. Mas, é justamente o sistema queria o quê? Queria imputar esse crime na relação dele. Justamente que os caras sempre polinizaram nessa tendência para manobrar a maioria da sociedade. O moleque deu pau e tomou arma de mentira. Rapaz, foi isso. Foi isso. O moleque com arma de mentira. Deu pau e tomou arma de Bolsonaro e a morta. Está mentindo. Está dizendo a verdade. O cara que estava de mentira não deu pau e tomou arma de uma morta de Bolsonaro? Tem isso ou não teve? Só não comeu o cara que não quis. O cara tomava sua arma, tomou sua morta. Só não comeu o cara que não quis, né? Não comeu o cara que não quis, né? Não comeu o cara que não quis, né? Você vai se deixar matar e não for a própria arma, né? De jeito nenhum. O cara que não quis, não é uma mentira, né? Não se pode, não é isso? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Agora que se descobriu, né? Que foi deletado o cara que mandou matar ou matou, né? O Brasão, não é Brasão? O cara que... O qual? É, que matou o Mariela. Não, aí tem o primo do cara que acabou. Acabou. Aí você não passou nada, meu passaporte, a família é de Brasão. Por que que... Imagina. Minha cara, só que o primo, sei lá, uma porra. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Acabou sua família. Agora o mandante tem lá a foto de uma, você vê lá. Aí eu pergunto à sociedade. Aí eu pergunto à sociedade. Será que vocês não enxergam? Será que vocês não têm a capacidade de enxergar que essas narrativas que é jogado para o lado da direita é para desviar o foco? Será que vocês não conseguem compreender? Acabou agora. Cadê? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Aí eu estava refletindo, assistindo a isso de um rapaz. O quanto que essa família, né? A mãe de Marielle, o pai, os irmãos, os filhos, sei lá. Quem era da família dele? Não devem ter sofrido com essa história. Alimentando protestos, né? Demonizando a direita. Demonizando. Foi acertado em que é racismo. Aí você viu a forma na qual ela disse. Essa aí é o que foi. Para mim surparam na onda. A questão de que não foi. Está claro na cara dela. Que não estão felizes que não foi a Bolsonaro. Tampouco se lixando. Que Marielle morreu. Tampouco se lixando. Será que eu lhe dei um exemplo? Seria lindo se fosse Bolsonaro. Aí pronto. Estariam. Não quer saber quem foi Bolsonaro. Aí, ó. Eu vou dizer uma coisa a você. Se eu quisesse ter surfado na onda da morte da minha prima. Eu teria surfado. Minha prima foi morta na porta de casa do nada. O cara entrou. Nunca se apurou? Não. E outra. Está em sigilo. A investigação. Era só acusar politicamente algum inimigo de vocês aí. Só que aí. Aí te viu. Minha prima. É evangélica. Nunca se meteu em nada. Estava na porta de casa conversando. Minha prima era. São seus 40 e poucos. Aquela situação lá do Camargo. Dois filhos. Tinha saído da fórdia. Acabaram para receber a sua denunização. Todo o seu... Porra, eu suspeito o marido, porra. Bom, a rapaz não estou falando. Abre aspas. Acabou de receber a rescisão. Abre aspas. Abre aspas. Segundo o Renato, o suspeito. Abre aspas. Suspeito inicial aí. Já é o maridão, não é isso ou não? Está em sigilo. Tem que ver. Tem que ver. Ainda não? De repente, minha prima... Eu ia encontrar com ela no dia. Eu disse... Casou o dia depois dele, não? Casou agora, esse ano. Ano passado. Ano passado. Não sei, velho. Ele disse que eu tenho que ver isso aí. Esse cara aí, viu? Essa nuvem aí está quebrada. Aí eu disse... Eu disse, meu irmão... Como é que pode? Minha prima não fez nada. Ela disse que correu para dentro do portão. Ela entrou. O cara deu uma voz de assalto. Ela correu para dentro do portão. Fechou o portão. O cara tirou. O portão fechado. Pegou na nuca dela. Um tiro. Um tiro só. Mas tem imagem? Imagem não tem. Na rua dela não. Agora... Pronto. Pronto. Com uma câmera. Ela chegou a conversar. Estava com a prima. Na hora. E ela falou antes de morrer. A prima? Não. Minha prima já caiu. E quem disse essa dinâmica? Que teve voz? Não sei o que. A sobrinha dela que estava com ela. Foi. E minha sobrinha. A filha dela. Falou assim... Quando ela saiu. Ela viu minha prima gritando. Falou assim... Saiu para fora. Ela falou assim... Graças a Deus. Quando ela falou graças a Deus. Caiu. Fechou o tiro. Pegou. Atravessou o portão. Na cabeça dela. Como é que um assaltante. Deplaga um tiro. Com o portão fechado. Qual a intenção? Assustar? Ele já teria atirado antes. Então... Ficou o negócio. Aí tem uma câmera só. Tinha uma câmera, irmão. Porque a rua é assim. Você entra na rua da casa dela. Tem mais três vielas. Que é rua sem saída. Mais três. Parece uma árvore. A rua. Entrou. Mais três saídas. Que não tem saída. O cara entrou por essa rua. E saiu pela mesma rua. E tem uma empresa. Que tem uma câmera virada para aquela rua. Que é subindo e descendo. Pegou a placa. Meu irmão. Eu fui lá. Na empresa. Não consegui pegar. No dia. Não. Porque a gerente saiu. Não sei o que. Aí eu peguei. Informei para a polícia. Falei para a polícia. Para os policiais. Ó. Lá vocês vieram lá. Não. Pode deixar que a gente vai resolver. Deixa. Você não precisa se meter nisso não. Eu. Fiquei. Tá bom. Só que eu tentei ir lá de novo. Já não consegui. Porque se eu tivesse a imagem. Era só pegar de 5 horas da tarde. Até 7. A imagem de cada carro. Não era a moto? Você não era o moleque. Foi a moto. Vinha a viu a moto. Viu e tal. Pegou dois caras. Com as minhas caras que ela deu. Os caras foram soltos. Os dois. Mas a placa da moto nunca foi identificada. Não. Porque a gente nem sabe as imagens. Não mostraram as imagens. O negócio é o seguinte. Existe a inteligência da CV. Existe a inteligência da PM. Existe a inteligência da segurança pública. Tem uma inteligência em sua casa. Que é a sua. Que é a da sua e sua esposa. E a da sua e sua esposa e seus filhos. Você divide com seus filhos tudo que você divide com sua esposa? Tem conversa que a criança não tem que estar sabendo. Não é isso ou não? Tem coisas que você não divide com sua mulher. Ela não ganha nada sabendo aquilo e ainda vai sofrer. Não é isso ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Exato. Do mesmo jeito que existe a inteligência do SI. Do serviço de formação. Que é a obrigação deles é investigar. A família também tem a obrigação de investigar. Não é isso ou não? É. Você não podia ter oferecido 500 conto, 1.000 conto rapidinho para aparecer esse vídeo. Não é isso ou não? Eu ofereci a 5.000 reais. Agora você vai pagar depois. Cara, 5 pau vai aparecer esse vídeo hoje. Amanhã é 2. Não é isso ou não? O quê? Não é isso que eu ia dizer? Olha. Se você me der a placa, amanhã é o 2.000, não é isso ou não? Rapidinho ia aparecer esse vídeo, não é isso ou não? Eu fui lá, insisti. Eu fui na empresa, insisti. Não me liberaram. Não ofereceu dinheiro? Não. Pois é. Ele é de graça o monitoramento? Ele não tem obrigação de olhar ele da câmera, não é isso ou não? Aí eu disse, caraca. Só que as imagens estão com a polícia. Só que não. E como é que não sabe a placa? Agora vai saber. Vai saber, irmão. E como eu disse a você, é em sigilo. Minha família não tem condições de bancar um advogado. Pois é, mas 500 conto, 1.000 conto para pegar a imagem, ele teria, não teria não? Aí tipo, a vida da minha irmã. Eu só queria a placa, velho. Eu só queria a placa e a imagem dos caras, não é isso ou não? É. Hein? Já dava para... Mas com a mulher, você não disse que identificou o vagabundo pela placa? Que ele meteu a placa verdadeira dele, não é isso ou não? É. E pegou. Pois é. Isso na época... A imagem estava ruim. Só que a galera... Reconheceu a própria imagem e tal. Não, os caras começaram a fazer... Tratamento de imagem. Tratamento de imagem. O próprio pessoal... E aí mandou a imagem para mim, a placa. E aí foi mandado para a polícia. Você acabou de confirmar o efeito de monitoramento de tráfego que tem na criminalidade, não é isso? Pois é. Você já imaginou se tivesse um sistema de monitoramento centralizado e tal? O comerciante, se a cidade inteira tem interesse? A prefeitura... Pontos estratégicos. Pô, pelo amor de Deus. Mais saída, entrada de camadas. Mas você tem várias entradas e saídas. Pois é. Pois é. É... É clichê, né? É um clichê. Mas... Muita coisa depende de dinheiro. Mas outra só depende de vontade, né? Sim. Ou não? Acabou mesmo? Então, é por isso que... É por isso que... É... A gente tem muitas ideias... Já, vamos acabar. Ideias alcançáveis, como essa que você deu aí, né? Pensando no futuro aí, como pré-candidato, né? Se tiver musculatura política lá, a gente vai propor muita coisa. Para potencializar a segurança pública. Propor e apoiar. Apoiar a execução, né? Não tem como fazer se a maioria do pessoal não estivesse respaldando, não é isso? Hein? Perfeito. E quando fala na parte de destruição... Os vagabundos votam também. Tem representante do vagabundo, não tem, não? É. Não tem. Eu sei, sim. Tem em qualquer lugar, né? Pois é. Tem deputado dos vagabundos também, não tem? Hein? Aqui a gente tem uma deputada federal que votou contra o aumento da pena para crimes de furto. Furto, latrocínio. É. Votou contra a mulher do Caetano. Ivonei de Caetano. Petista. O que você acha sobre isso? Ela fez o que ela prometeu? Ela enganou os caras ou ela fez o que ela prometeu? Ela fez o que ela prometeu ou ela traiu as pessoas com o Bolsonaro? Ela fez o que ela disse que ia fazer, não é isso? Sim. A galera, ela se candidatou em um partido, o discurso sempre foi esse. De minimalismo penal, não é isso ou não? É isso ou não é? É. É mentira? Defendeu o crime. Ela foi moralmente e superou o Bolsonaro. Ela defendeu o cara que vota nela ou não? Defendeu, exato. E o Bolsonaro defendeu quem vota nele, quem apoia ele? Ele disse que o outro bombadinho lá que foi preso em flagrante vendendo bomba, o PM lá com o nome dele, defendeu o Vila Asboa, nem conhecia o cara, né? E recebeu o cara mais de 20 vezes no palácio. Ele disse, não tem que conhecer esse cara aí, que é ele e tal, não é isso? Foi mais um deputado lá que foi preso, parado na cadeia até hoje, né? Ah, é. É o Silveira. Silveira. Não, rapaz, nem sei que esse cara, não é isso ou não. É isso. A família do Clezão não vale um post pra Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizesse um post com o Pix da mulher, com as fotos da Orphan dele, resolvia a vida da família dos caras, não é isso? A morte de Clezão não vale um pix pra Bolsonaro, não é isso? Hein? É verdade.